Olá pessoal, oi gente, eu vim trazer para vocês da casa de uma amiga minha, essa beleza, como é linda, deixa a cadeira aqui para eu me sentar, como é lindo esses bonsai, é primavera, o nome delas, já tenho a flor, como é linda, e olha, o rosa, é o roxo, né, e essa rosa pink, como são lindas, já tem, já tem muitos anos que, elas estão desse tamanho, porque ela poda para elas ficarem um bonsai, e aproveitando esse cantinho aqui, lindo e maravilhoso dessas plantinhas para conversar com vocês, youtubers, e para informar vocês que, das coisas que vem acontecendo nos canais, das frases incorretas, que gera spam e que faz, que faz a gente perder escrito, nós todos pessoal, tanto você, tanto quem escreve, quanto quem recebe, então assim, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém, e o que eu aprendo, eu gosto de ensinar para as pessoas, então quando vocês vão no comentário, vão no comentário, de um vídeo, de um amigo, e lá, você não escreve, deixa só os emojis, emojis da spam, não pode, às vezes, como às vezes, deixa a frase, bom dia, boa tarde, boa noite, a plataforma vê isso, que a pessoa não viu viu o vídeo, pelo menos, que a pessoa tenha assistido, no mínimo, é três minutos que deve assistir, no mínimo, deve assistir três minutos de vídeo, então assim, tem outras frases também, que, que fala, oi, boa noite, seu cantinho tá lindo, lindo, passei aqui, já deixei minha joinha, te abraçando, para fortalecer nossa amizade, gente, isso não é frase que se deixa, não, tem que deixar a frase que fale sobre o vídeo, aqueles três minutos que você tem para assistir o vídeo, você vê o que é que tem um vídeo, e você fala sobre o vídeo, e não passando aqui para abraçar e fortalecer e nossa amizade, isso é terrível para a plataforma, isso é terrível para o YouTube, para a pessoa do canal, isso gera spam, isso não leva o canal a crescer, nem o seu próprio canal não cresce, porque se você faz isso com as pessoas, outras pessoas, outras pessoas vêm e fazem no seu também, então a gente não deve fazer para os outros, aquilo que a gente não quer que faça com a gente, então pessoal, que os comentários sejam de, sejam sobre o vídeo, o vídeo, outra coisa, a preocupação em deixar um comentário para o YouTube, a pessoa do canal, saber que aquele amigo veio visitar, a preocupação é tão grande que acaba, a maioria não deixando o seu like, não dando o seu joinha, e isso é ruim para você que está fazendo isso, isso não é bom para você, está acontecendo com todos, com todos que acontecem, então que nós todos podemos fazer uma análise de tudo que está errado, se a gente não decorar, então a gente escreve, você pega um caderninho, uma caneta e escreve as coisas que você não sabia, e que você passou as informações que você não sabia, e repasse essas informações para outros amigos seus, porque aquilo que é bom para você, é bom para os outros, aquilo que é ruim para você, também é ruim para os outros, a vida, ela é assim, a gente caminha junto, oferecendo aquilo de bom que a gente recebe, e não aquele de ruim que a gente recebe, então o principal, gente, quando chega no canal, é dar logo o joinha, e depois fazer seu comentário, por quê? Porque o comentário, o comentário não vai gerar nada de bom, mas o joinha vai, agora um comentário, é analisado pelo YouTube, e um comentário que não, que não, que deixa a desejar para a plataforma, isso também é visto, e isso tem acontecido em muitos, em muitos canais, acredito que 80% dos canais, tem acontecido isso, outra coisa também pessoal, que eu quero falar para os canais pequenos, como eu, que não sabem, gente, os canais pequenos, como eu, não se preocupem, que está começando agora, não se preocupem com a quantidade de inscritos, não se preocupem em ter pressa para chegar aos mil inscritos, se preocupem em conseguir, em batalhar, para fazer mais vídeos, para conseguir as quatro mil horas, porque quando completa um ano, e não tiver as quatro mil horas, você pode ter mil inscritos, mas quando completa um ano, se você não tiver as quatro mil horas, você pode ter três mil inscritos, quatro mil inscritos, com um ano, se não tiver as quatro mil horas, você perde, você perde todos os vídeos que você fez, então, eu deixo aqui, para vocês, isso, não se preocupem em correr atrás de inscritos, se preocupem em correr atrás das horas, gente, por quê? Mas por que, Leone? Porque o tempo passa rápido, gente, o tempo passa muito rápido, foi ontem que a pandemia começou, e mês que vem, que é março, já vai fazer um ano, então, gente, o tempo passa muito rápido, e as horas são muitas, quatro mil horas é muito tempo, então, se você faz vídeo de cinco minutos, sete minutos, quatro minutos, não faça, não faça, passe a fazer vídeos de dez a quinze minutos, quem está começando agora, e quem já está mais um pouquinho, mais para frente um pouquinho, faça vídeo de quinze, vinte e vinte e cinco minutos, e, para acelerar, porque quatro mil horas é muito tempo, nem todo mundo, nem todo mundo gosta e nem sabe fazer live, até agora, eu não sei fazer, até agora eu não estou pensando em fazer live, porque é uma coisa que eu acho que está ruim para mim, mas vou aprender, vamos aprender, né, mas o bom mesmo é que a gente consiga essas quatro mil horas antes de um ano, porque não é brincadeira a gente passar um ano fazendo vídeo, e quando chegar aos doze meses e perder todos os vídeos, você fica com a quantidade de inscritos que tem, não perde o inscritos, os inscritos não perdem mais todas as horas, todos aqueles vídeos que a gente fez, perde tudo, tudo é retirado pela plataforma, é inútil, então, a gente tem que batalhar já desde o início, já desde o início, pela quantidade, pelas horas, e não acorreria pelos inscritos, porque tem gente aí com dois, três, quatro mil inscritos, sem as quatro mil horas, vocês estão vendo a importância das quatro mil horas? A importância é grande, não é as quatro mil horas, não é os inscritos mais importantes do que as quatro mil horas, no início do canal, o mais importante é as quatro mil horas, e depois corre atrás dos inscritos, ou então, anda trabalhando os dois juntos, lado a lado, é horas, mais escritos, os dois juntos. Então, pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, e isso aí, que vocês assistem esse vídeo, curtam primeiro, deixe o seu joinha, deixe o seu topadão, que é o joinha, né, e faça o seu comentário, se você tem alguma pergunta a me fazer, pode deixar no comentário antes, deixe o seu joinha, deixe o seu like, e boa sorte, pessoal, boa sorte pra todos, todos nós, que Jesus abençoe cada um de vocês.